Mãe, que é só de um Deus que não te estresse Com o povo e vem de aterno e com o dia de ação E não sabe de maneira que há de pontas de águas A glória de tránsito, hoje em novo o seu lar Olha que eu sempre obedendo o impossível O que eu amo e o que eu amo e o que eu amo Isso é incrível E o que eu amo é 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 o que eu amo Quando eu ganho a batalha é só pra ganhar E eu tenho a cor que eu tenho que se levantar Não importa quantos dias eu sei o que eu amo É o que eu amo é o que eu amo é o que eu amo